Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o projeto de lei que prevê subsidiar gás de cozinha a famílias de baixa renda. Projeto Institui Programa para Subsidiar Gás de Cozinha a Famílias de Baixa Renda Com o intuito de subsidiar famílias de baixa renda na compra de botijão de gás de cozinha um projeto de lei que cria o Programa Gás para os Brasileiros está pronto para ser deliberado no plenário. Sem análise de comissões, o projeto de lei 2350-2021 de autoria do senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas beneficia na compra de gás liquefeito de petróleo, o GLP, envasado em botijões de 13 quilos as famílias inscritas no Cade Único para programas sociais do governo federal com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo ou que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o benefício de prestação continuada BPC barra Loas. Vejam que esta semana o presidente Jair Bolsonaro sancionou sem veto a inscrição automática desses participantes com renda familiar mensal de até meio salário mínimo que estão inscritos no Cade Único e também os beneficiários do BPC barra Loas no Programa de Tarifa de Energia Elétrica aquela tarifa menor para esses beneficiários. Agora este projeto de lei do senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas, o PL 2350 barra 2021. Então vamos ver este projeto. Então pessoal, aqui está o projeto de lei número 2350 de 2021. A explicação da emenda cria o Programa Gás para os Brasileiros pelo prazo de 5 anos a ser custeado por meio da contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis, CIDI. Como vocês podem ver, a iniciativa é do senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas. Vamos descer um pouco. O relator atual é o senador Marcelo Castro, último local no dia 3 deste mês, plenário do Senado Federal, Secretaria Legislativa do Senado Federal. Último estado no dia 16 de agosto deste ano, incluída em ordem do dia. Porém, houve uma mudança. Vejam. Tramitação Aqui está. No dia 14 de nove de 2021, plenário do Senado Federal, recebida a emenda número 7 do senador José Aníbal. No mesmo dia, no plenário do Senado Federal, encerrada a apresentação de emendas às 15 horas, foi apresentada a emenda número 7. E neste mesmo dia, no plenário do Senado Federal, recebida o requerimento número 2031-2021 do senador Fernando Bezerra Coelho, de retirada do PL 2350-2021 da pauta da ordem do dia. Vejam. Aqui está, senhor presidente. Requeiro nos termos do artigo 233, inciso 3º, de 7 do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada do PL 2350-2021, que, abro aspas, cria o programa Gás para os Brasileiros e altera a lei número 10.336, de 19 de dezembro de 2001, que institui a contribuição de intervenção no domínio econômico, incidente sobre combustíveis, acide, fecho aspas, da pauta da ordem do dia dessa sessão. Vamos descer. Senador Fernando Bezerra Coelho, MDB Pernambuco, senador, líder do governo. Então, como vocês puderam ver, foi retirado de pauta a pedido do senador Fernando Bezerra Coelho. É líder do governo Jair Bolsonaro no Senado Federal. Veja que quando essas pautas se referem a direitos de trabalhadores ou alguma coisa que beneficia a população, tem sempre um para atrapalhar. Projetos contrários ao povo tendem a tramitar muito mais rapidamente. Vejam o projeto de lei do deputado federal João Campos de Goiás, com relatoria do deputado federal Fábio Tradi. Já foi aprovado na Câmara dos Deputados e se encontra no Senado Federal. Vejam que rapidez. É o projeto que lhe obriga a pagar a sua perícia médica judicial. Como vocês podem ver, quando o projeto é para o bem da população, demora muito tempo. O senador Fernando Bezerra Coelho pediu para tirar da pauta do dia. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Muito obrigado a todos.